Olá, hoje em dia está de volta e agora mostrando tudo o que acontece na Bahia. Bom dia pra você de casa, bom dia pra você que está no trabalho. Bom dia, Renatinha. Bom dia. Bota a Renata aí, dá o bom dia pra ela, bota a cara dela. Bom dia pra você que está em casa. Pois é, bom, mas a gente começa agora o programa de hoje já quente, mostrando um flagrante agora há pouco. Foi durante uma operação policial. A nossa equipe de reportagem acompanhou a apreensão de um menor. Ele foi acusado de tentativa de assalto na avenida Barros Reis, em Salvador. Agora, para azar do criminoso, a vítima era policial civil. O repórter Felipe Brandão tem mais detalhes, ele viu tudo de perto. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem acaba de flagrar um possível assalto. Esse indivíduo aqui foi acusado de ter assaltado uma vítima. A gente está acompanhando aqui o trabalho da polícia que está revistando esse homem. Segundo informações, ele teria assaltado alguém aqui na avenida Barros Reis. Está nervoso assim, por quê? Não, eu não trabalho aqui, senhora. Tem que dar de melhora aqui, senhora. Não, os drogas dos Alemães, por quê? Fica com as pessoas fora de baixo. Instituto básico. Ficou em maquilíbrio. Está nervoso assim por quê? Não, é que ele bateu mesmo, ele não bateu. Tem a daauna. Tem a daauna. Isso aqui é o quê? É meu trabalho, trabalho aqui, com cara. Ele tem outra maravilha. Qual é a família em casa? O seu nome? Alex Santos de Costa. Estou segurando aí. Estou na sua mãe de embaixo. A mãe de Alvarez de Costa. Tem que idade, Alonso? Este indivíduo teria ameaçado assaltar uma vítima no ponto de ônibus. Ele acabou sendo identificado por um policial civil que estava passando pelo local no momento. E a Operação Gêmeos, que estava nas mediações, acabou seguindo o indivíduo e apreendendo ele. Tem duas pessoas aqui cadastradas. Quais são? O nome é o meu nome? Sim, quem é o nome? Como é o nome? Só tem dois nomes. No máximo, meu colega, no máximo, eu tenho o meu direito. O que aconteceu, meu velho? Você chegou a assaltar mesmo? Não, não, não. Mas ameaçou a vítima? Ele ameaçou, ele me xingou. Você queria levar o que? Dinheiro? Trabalhando no invadirão. Você botou a mão na cintura também, né? Não, eu fui trabalhar, eu estava trabalhando. Você botou a mão na cintura, né? Eu comia a cintura, né? Como se você tivesse armado, né? Não, eu estava armado não, a minha tia dele. Não, você agiu como se você tivesse armado, né? Eu estava postando a reforma na minha cara. Ele deu agora de prisão e você correu, né? Ele botou a revólver na minha cara, pô. Ele botou a revólver na minha cara. Porque você também, suposto também, poder estar armado. Porque você levou a mão a cintura. Não, eu estava trabalhando, tia, eu estava trabalhando. Você tentou ameaçar alguém ali de assalto? Não, porque ele começou a me xingar, pô. Aí eu estava ameaçando de revólver. Mas para ele te ameaçar, você deve ter feito alguma coisa antes. Eu meirei ouvir o dedo, eu meirei ouvir o dedo do carro. Você meirei ouvir o dedo do carro dele? Ele se retou, ele me xingou, pô. Ele me xingou todo. O menino que está sendo conduzido, ele é flanelinha. Ele, flanelinha, né? Fica limpando para-brisa de carro aqui na sinaleira, segundo ele disse. E ameaçou o rapaz, que era um policial civil, né? Ameaçou de estar armado. E, supostamente, o policial não aguardou para descobrir se ele estava ou não. Imediatamente investiu contra ele. Veio atrás dele, as pessoas acharam que era um assalto. Na verdade, era um policial prendendo um agressor, né? E você, de casa, vai continuar acompanhando essa operação da polícia na Barro Reis. E você, de casa, vai continuar acompanhando essa operação da polícia.